O Túlio manda assim, na falta de dura de farmácia, Renato, posso usar durante 12 semanas 200mg de deposteron e 100mg de deca? Vai combinar igual combina com dura? Sou seu fã. Vamos lá. É testosterona. O cara quer fazer uma química, senhor. É, testosterona, que é a durateston e também a deposteron, é um tipo de hormônio esteroide. Então, vamos lá. Durateston é a combinação de quatro ésteres entre ésteres de cadeia curta e de cadeia longa. Ou seja, ésteres que têm uma rápida passagem no seu corpo e ésteres que têm uma passagem mais longa, fazendo com que a meia-vida desse hormônio esteroide seja maior, ou seja, que ele fique mais tempo agindo no seu corpo. Deposteron é o cipionato de testosterona, um éster longo, que fica aí por dias agindo no seu corpo. Esses são hormônios da testosterona que melhoram a sua libido, uma série de benefícios que estão ligados à questão da testosterona. Decanoato de nandrolona, a famosa deca, é um hormônio da cadeia 19-nor, que não tem nada a ver com o hormônio da testosterona. Ele também é um esteroide, mas tem outras ações no seu corpo, que também estão ligadas a ganho de massa muscular, aumento de peso, melhora da lubrificação da articulação, pela questão da... Pela questão da aromatização do hormônio e transforma dele em estradiol. Tudo isso está ligado a uma ação. Agora, dizer que durateston mais deca é igual a deposteron, não. Você está fazendo uso de dois esteroides diferentes versus um esteroide totalmente diferente, que é a testosterona. Se você quer trocar durateston por deposteron para fazer a sua reposição de testosterona e 200mg por semana não é reposição, é dose de testosterona suprafisiológica, ou seja, você está hormonizando, é uma coisa. Agora, durateston com deca já é um ciclo e um outro ciclo diferente. Obrigado. 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 Obrigado.